Está aberta a votação, quem você quer tirar do BBB 22? Lucas, PA ou Scooby? Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Uma atualização realizada, 0 horas 51 minutos, terça-feira, 29 de março. Apenas para efeito de comparação, aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo, quem você quer eliminar do BBB 22? Décimo paredão, é um total de 8.800 votos. O primeiro, Lucas, 82%, segundo, Pedro Scooby, 10%, terceiro, Paulo André, 7%. Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB 22? Décimo paredão, os emparedados, Lucas, Paulo André, Pedro Scooby, ver resultado parcial. Atualização, uma hora, terça-feira, 29 de março. Resultado parcial, total de 146.593 votos. Primeiro, Lucas, 76,98%. Segundo, Pedro Scooby, 11,88%. Terceiro, Paulo André, 11,14%. Transcrição e Legendas Pedro Scooby, 11,193.